Josira sem dente. Oi Josira, o que houve com seus dentes? Será que colheita é melhor que eletrocult? Não, né? Chegue um pouco mais perto. Oi, 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 oi. Oi, Jubileu. Fala comigo não. Não troza. Falou. X9, Chaco, rage, crazy. Suave, primo, tu embrasou com novos itens? Embrasei, estou embrasado aqui. Meu Deus. O Red ficou com um monte de vida. O Red ficou com um monte de vida. O Red ficou com um monte de vida. Pô, ajuda aí, caralho. Ô, porra. O cara vai se fuder, mano. Tem que morrer mesmo, ruim. Caralho, o cara olhando, mano. O bagulho. Ainda roubou minha kill. Se ele aí está bêbado e eu posso provar. Se beber, não jogue logo. Xizada da melhor forma. Bom dia, foi meu aniversário. Me manda tomar no cu. Não, senhor, bom dia. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Que você tenha muito sucesso. Que você tenha futuro lindo e próspero pela frente, amigo. E com todo esse dinheiro que você ganhar, você pode pagar alguém para comer seu cu. Foi a PPC no top 1 em realidade? Não, desse aqui não. Mas no ano que vem, quando começar a season, sim. Coloca um pagode boladão aí. Demorou. Me doa 2 milhões de reais aí. Para se caso eu tomar um timeout infinito da Twitch, eu já estava com o futuro garantido. O moleque está afiado hoje, sim. Igual uma faca. Tu parece um prata na jungle. Leque. Quem? Digita você para você ver o que eu falo com a tua. Alguém clipa? Faz um ticket. Vamos banir esse folha aí, mano. Me chamou de prata. Aqui, ó. Levei a torre. Eu sou um amorzinho de pessoa. Obrigado, Jubileu. Obrigado o caralho, mano. Eu sou um amorzinho de pessoa. Eu vou batalhar. Eu não vou matar. Tô batalhando. Fé batalhando. USMIT aí. Ai, eu não consegui matar. PARA DE CORRER PORRA. Posso nem fazer você sofrer, mano. Vocês estão gostando da minha live de LOL hoje? Porque daqui a pouco eu vou jogar um pipinha. Bem gostoso. Bem delicinha. Galera peita. No pim pim menta. Mano, não deu dano que eu queria. Mas tá bom. Mas na verdade... Eita. Lido como um e-book. Não se esqueçam das suas raízes. O Chaco deu tudo o que você tem hoje. Então vamos celebrar e honrar o Chaco. Todos honrem o Chaco. Vamos honrar o Chaco. Saudem o Chaco. 3, 2, 1, agora. Vai! Ih, honrei errado. Mas tá bom. Morreu. Cara, se eu vou nas costas do cara eu matava. Mas infelizmente eu fui do lado e não critei. Qual é, Pimp? A coletora não é boa pra Chaco? Não. O meu não. Olho no lance. Pimp e menta na velocidade. Na cara do gol. Partiu. Brasil. Caralho, onde dá o sub depois dessa criminalidade? Só clicar no botão e inscrever-se. Olha lá. Desperto. Sofra. Mortal. Sofra. Humano. GG. Fechei a build. Qual botão você usa no lugar do spot 5? Eu uso aqui no meu botão lateral do meu mouse fabulosíssimo da Red Dragon. E se você quiser comprar o igual, é só digitar a exclamação Red Dragon e ir lá para o site e utilizar o cupom Pimp20OV para ganhar 20% de desconto. Você não está falando com qualquer pessoa. Você está falando com o embaixador da Red Dragon. Exatamente. Você aí que está vendo a live, digite lá no Twitter, arroba Red Dragon Brasil. Pimp e menta o melhor embaixador que a Red Dragon já teve para eles me darem um contrato vitalício. E se quiser me dar uma porcentagem da empresa, também tamo junto. Feche. Nossa, olha aí o jacaric. Eita. Que? Ah, que cagada, velho. Nossa, eu tenho uma bundão, velho. Ih, fudeu. Aí, eu não consigo voltar. GG, eu vou cair aqui. Ah, caralho. Josir ascendente, na velocidade, matou o primeiro. Caralho. Ah, Durakill. E olha o IK que eu vou dar. Olá, Pimp. Você é muito bonita. Eu sigo os seus vídeos no YouTube e me inspiro em seus instintos psicopáticos. Muito obrigado, Pimp. Eu que agradeço. Porque se não fossem vocês, eu não ficaria o dia inteiro. 9, G, 3, X, 9. Pimp. Pim Pimenta menor que PQ. Você não busca um contrato com a LoL menor que eles vai pro Cebolol de Supplyard. Gostaria de te ver lá. A LoL não quer me contratar não, galerinha. A LoL melhor do que contratar o Pimp. Pim Pimenta, ela quer que todos os jogadores que estão na LoL sejam fregueses, exatamente, fregueses do Pimp Pimenta na soloquê para criar um conteúdo maneiro. Tá aí. Falei. Esse é o motivo de eu não estar na LoL. A LoL não quer me contratar porque ela quer que todos os pro players dela cair contra o Pimp. Pimenta e ser tiltado por ele e parar no YouTube. Além do marketing, né, que já vai ser envolvido. Mano, meus vídeos no YouTube vão ser tudo. Tiltei o Django da LoL, o Midi da LoL, o Substituto da LoL, o Levedouro da LoL. Tudo que tiver é LoL no nick, né, pra tiltar eu vou botar no YouTube, pô. É free cash no YouTube. Falei o Django da LoL. E aí, guys, quem vocês querem que eu mate mil vezes? Olha só que pau de barão. Que chamada. Olha que chamada, guys. Meu, olha o Lecinha ali. Ih, errei o quê? Bati no barão aqui de porra. Mano, vem no... Será Pimpi melhor achar o Orndito a com o BR? Ainda tem dúvida, mano. Eu fico triste com uma parada dessa. O cara abre minha live, vê eu dando em carro, vê eu feliz, vê eu no hype, vê eu falando que ano que vem eu vou amassar geral, vê eu falando que eu vou fazer a cirurgia e que eu vou respirar 100% com meu nariz. E o cara ainda assim tem dúvida se eu vou pegar top 1, velho. E outra, não vai ter mais duo no Raelo. Então pensa. Eu estou pra geral, papai. Virei dois, foda-se. Essa cirurgia que eu vou fazer no nariz é tipo ir no cabeleireiro e cortar o cabelo, velho. Em vez de cortar o cabelo, eu vou cortar o... Ali. E vou respirar. Thiago 630. Muito obrigado pelo sub. Thiagão, saiba que você tem o maior pau do nariz e eu fico muito feliz de ter você no time de daripodinho. Olha esse, olha esse, Thiagão. Esse é o Matu. Uhul. Ali, Thiagão. Essa daí foi... Ai, eu dei cá com a câmera full. Nossa, my bad, Thiagão. Porra, dei cá e vocês não viram, mano. My bad. Bom, pelo menos o seu pau é grande, né? Eu admiro se o Pimp tem 100 fãs. Eu sou um deles se o Pimp tem 10 fãs. Eu sou um deles se o Pimp tem 1 fã. Eu sou esse fã se o Pimp não tem fãs. Eu não existo. Boa, só faltou a parte do seu Pimp e fim deu dor risada, né? Ah, os caras vão acabar o jogo, mano. Meu Deus, Thiagão. Top Jungle Gap. Que delícia. Cara, eu vou passar o AD. Lembrando que a live hoje é um oferecimento. Pinguinos. O melhor cupcake. Belo nariz amigão. O mais delicioso de todos. Então, exclamação, pinguinos aí, quem quiser comprar. Lembrando que vende de qualquer supermercado. Pede pro pai, pra mãe, pra avó. Comprar aí pra vocês, pra você ver que o bagulho é bom.